Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje quarta-feira, eu, você, você e eu. Nossa, demorou para chegar quarta-feira, mas estamos aqui juntinhos. E o carnaval está chegando e tem gente que não vai viajar, não gosta de folia, não gosta do baile, não gosta. Então, prefere ficar em casa. A senhora gosta do carnaval aqui de Tapetininga? Detesto. Péssimo. Odeio. E qual a ideia? Então, a ideia de assistir um bom filme. Eu não sei se vocês são como eu, que tem o Netflix e pega e fica olhando, olhando, olhando. E é drama, vai para a comédia, da comédia, vai para o suspense, do suspense. Sabe? Não sei que filme que vê. Então, a melhor coisa é o quê? É uma indicação. E muitas vezes eu peço uma indicação. Um filme legal do Netflix para poder assistir. Então, eu quis passar, eu quis não, eu quero passar para vocês hoje alguns filmes que eu assisti, reassisti, gosto muito. E quero que vocês tenham, assim, um carnaval gostoso assistindo um filme bom. Então, lá vai os cinco filmes da Netflix que eu gostei muito. Vem comigo! Vamos colocar meu amigo. Sei meu amigo, né? Não consigo fazer nada. Então, vamos lá para a nossa maratona de filmes para o carnaval. A primeira indicação que eu tenho para dar para vocês é sobre uma vida em sete dias. É a história de uma repórter que vivia uma vida, assim, superficial, né? Não tinha muito sentido a vida dela, até que ela encontra um mendigo no meio da rua e ela vai entrevistá-lo. E ele fala para ela que ela vai morrer em sete dias. Não sei, tenho uma semana para viver, isso importa? Lênia, para com isso, você não vai morrer. Como você sabe? No primeiro momento ela não acredita muito, mas começam a acontecer coisas na vida dela que, de repente, será? O que vai ser? Então, é um ótimo filme de prende do começo até o final. O segundo é um chamado especial. O chamado especial é de uma adolescente que vai para a high school, né? Para o colegial. Colegial, né, Copa? Ensino médio. Ensino médio, porque agora mudou tudo. Na minha época não era assim. Bom, ensino médio. E ela tenta se enturmar com aquele pessoalzinho que faz sucesso na escola, que ela é nova e tal. E, no fim, ela acaba se mudando, encontrando uma amiguinha especial com síndrome de Down. E ela faz amizade com ela. Só que, para os outros amigos, fica meio estranho esse tipo de amizade. É um filme também que te prende do começo até o final. É muito lindo. Assistam, vale muito a pena. Esse filme é o que nós assistimos semana passada. E foi muito bonito. Indico, assista esse filme. O outro filme é O Menino de Pijama Listrado. O Menino de Pijama Listrado é a história de um menino que ele conhece, faz amizade com outro menino. Só que ele não percebe que esse menino está preso em campo de concentração. Então, ele vai lá, conversa com o menino, como se o menino não tivesse problema nenhum. Você entendeu? Ele não repara isso. Ele não vê essa diferença. É um filme triste, né? Mas que mostra bem da época de como era o nazismo, o campo de concentração. E o menino trabalha muito bem. Também é uma que eu indico que é muito bonita. Gente, o quarto filme é uma prova de amor. É uma história de uma menina que tem uma doença e que a família trabalha em cima dela para salvar a sua vida. Então, é uma história muito bonita. É uma história que chama muita atenção também, que prende você na cadeira. São conflitos familiares. Então, assista esse filme. Você vai gostar. O outro filme e o último é Amor Sem Fronteiras. O Amor Sem Fronteiras é com aquela Angelina Jolie, que tem um bocão, né? Linda ela, ela vai trabalhar num... Ela é uma rica socialite que vai ajudar um médico a trabalhar para salvar as pessoas da Etiópia. Para ajudar as pessoas da Etiópia. E acaba se apaixonando por essa pessoa. O que será que vai acontecer? Muita coisa acontece por ali. E é isso. Assistam os filmes. São legais. Eu já assisti esses filmes, na verdade, eu já assisti mais de uma vez. Olha, gente, quando eu gosto do filme, no mínimo, assim, no mínimo, três a cinco vezes eu assisto filme, que eu adoro. Essa ideia de procurar filmes, de ver filmes que valem a pena, assistir de novo e flashback, que é muito legal. Foi a ideia da minha irmã, que ela falou assim, não faz, esse filme é muito bom, nós já assistimos não sei quantas vezes. Por que não pegamos da Netflix, né? Porque na Netflix você fica meio perdida, como eu falei no começo. Então, é uma união, é bom eu ter ideias. Se você tem alguma ideia de filme, se você tem ideias de filmes ótimos, escreva aqui embaixo. Indique filmes para mim também, eu adoro assistir filmes. Tá bom? Então tá bom, meus amores. Então até quarta-feira que vem. Tem uma... Até quinta-feira que vem. Tenha uma semana abençoada. Um beijo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.